Eu volto com o Isael Espíndola, porque o Isael Espíndola tem informações pra gente agora a respeito dos casos de Covid aqui em Três Lagoas, né? Vamos atualizar os dados do boletim epidemiológico, vamos saber agora quantos novos casos registrados em Três Lagoas neste final de semana. Isael Espíndola, mais uma vez, bom dia pra você e quantos novos casos registrados em Três Lagoas? Bom dia, Ana, novamente. 294 casos de Covid foram confirmados neste final de semana, desde a sexta-feira 18 até o domingo, viu, Ana? Números altíssimos da doença que ainda não dá trégua, não reduz, viu? E isso coloca aí a nossa cidade, o município, em alerta. Bom, na sexta-feira foram 112 casos confirmados, no sábado 119 casos confirmados e no domingo 63 casos confirmados. São dados que são publicados no boletim epidemiológico Covid-19 pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas. Então são dados que a Prefeitura publica diariamente e aí nos deixa em alerta. Neste final de semana também foram registrados cinco óbitos em decorrência à Covid-19, viu, Ana? Cinco pessoas aí perderam a vida em decorrência aí à Covid-19. Uma boa notícia é que a taxa de ocupação global aí nos hospitais houve uma redução, viu? O leito da UTI pública está operando hoje em 86,7% e a enfermaria está em 59,6%. Houve uma redução na semana passada, inclusive, os leitos de UTI estavam em 127%. Hoje já baixou e está operando em 86,7%. Vamos falar também de vacinômetro? Bom, a campanha de imunização contra a Covid-19 já está em 33,51% das pessoas que receberam a primeira dose e as pessoas imunizadas que receberam a primeira e segunda dose, 9,99%. Bom, doses aplicadas, 53,631. Pessoas que já receberam a primeira dose, 41,312 e a segunda dose, 12,319. Vale ressaltar que a Prefeitura, né, deu início neste final de semana a campanha de imunização com pessoas de 48 anos mais, sem comorbidades, devem procurar aí a central de imunização para receber aí a primeira dose da vacina e continuam também os grupos prioritários como as puérperas, pessoas com comorbidades, adolescentes, enfim, os profissionais da saúde, acadêmicos, ainda seguem na campanha de imunização, viu, Ana? Então são esses os dados do boletim Covid-19, vale lembrar que nesta semana também tem a divulgação da bandeira do prosseguir e com esses números a Prefeitura vai precisar aí tomar umas medidas mais sérias, né, já que os números de casos confirmados não reduzem.